Na manhã desta terça-feira, são 7 horas e 13 minutos, só lembrando que agora a gente vai juntinho até as 8h40 da manhã, sem intervalo comercial, tá bom? Vamos falar de comida, gente? O preço das frutas pode subir ainda mais nos próximos dias. Já subiu muito. A Patrícia Piazza está numa feira livre e mostra pra gente se o consumidor, o feirante, já sentiu aí esse reajuste, hein, Pathy? Já tô sabendo que você não encontrou só fruta cara por aí não, né? Tem outros alimentos também. Exatamente, Manu, tô chocada, viu? Não só fruta, mas as verduras também estão bem caras por aqui. Conversei com o pessoal que disse que é falta de produtor, tá faltando produto no mercado também. Agora eu vou começar falando com uma boa notícia, sobre o mamão que andou ali com o preço nas alturas. Aqui nessa banca, olha só, o papaya, que já chegou a custar 20 reais, tá custando 12 reais. O formosa, que já passou dos 10 reais, tá custando 8 reais. Vou conversar com o Joel aqui, que vai contar pra gente um pouquinho, né, sobre os preços, Joel. Tem qual produto tá mais em conta, tem expectativa aí de aumento pros próximos dias, como que tá? Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Bom, o preço geralmente tá estável, na maioria das frutas. Ela oscila demais, depende da época, né? Por exemplo, o mamão que você falou, deu uma baixada consideravelmente. O kiwi, que é uma das frutas que tá meio que tá fora de época, subiu bastante. O preço tá bem exorbitante. Já o melão, é uma fruta que mantém estável. A maçã também tá instável. A pera, tem mais ou menos dois anos que a pera não sobe. É esse mesmo preço, né? Então, sempre oscila, ou pra mais, ou pra menos, mas mantém mais estável. Às vezes, o que oscila muito é o preço das verduras. Às vezes, hoje tá de 2 reais, porque na fé amanhã tá de 5, 6. Oscila muito. Mas o preço da fruta mantém sempre mais estável. Inclusive, esse kiwi, vou pedir pro Carlão chegar aqui de volta, que é muita fruta pra mostrar, é um kiwi diferenciado. É o kiwi golden, mais docinho. Ele vem de onde, Joel? Sim, ele vem da Nova Zelândia. Ele é um kiwi amarelo por dentro. Chama Sun Gold. Ele é mais... Estando quando? 70 o quilo. É mais docinho também. É o kiwi mais doce que tem. É uma das frutas mais gostosas que tem. Também conta a questão da qualidade da fruta. A gente pode achar uma fruta, por exemplo, um mamão mais baratinho, mas de menor qualidade. Tem isso também. Tem. Tem tanta qualidade do mamão como a origem do mamão. Por exemplo, você pega o mamão goiano, ele é mais barato que o mamão baiano. E assim também. Tem o mamão, por exemplo, que vem do Espírito Santo também. Agora o baiano, por exemplo, o mamão, aquele que você falou, ele é 12 reais o quilo. É o mamão que chama Sun Rise. Ele é mais doce, ele é mais vermelhinho por dentro. Aí tem o mamão golden, que é um pouquinho mais barato. Então depende muito da qualidade. O pessoal pode pesquisar que acha aí pra todo bolso, então. Com certeza. Vou dar mais um giro por aqui. Obrigada, Joel, pra gente mostrar mais frutos pela feira. Manu, aqui ao meu lado, olha, tem abacaxi. Tem uma banca recheada aqui também, com muita variedade. Eu vou conversar com o Cícero, que tá atendendo aqui. Vou ver se ele consegue dar uma palavrinha comigo. Cícero, como é que tá o preço das frutas? Se teve aumento, alguma fruta aumentou consideravelmente, alguma caiu consideravelmente? Conta pra gente. Olha, é mais ou menos, mesmo os preços que nós estamos pagando de uns três meses atrás, estamos pagando hoje a mesma coisa. O que baixou um pouquinho só o mamão. Foi o único? O único, baixou o mamão. Algum teve algum aumento considerável, alguma fruta? Sim, as frutas mais caras são as uvas, as peras e as maçãs. A banana tá quanto hoje, pro pessoal que tá em casa e já quer fazer a feira aqui na Vila Bajá? Olha, a prata tá R$ 10,00 a dúzia, maçã tá R$ 10,00 e a nanica R$ 10,00 a dúzia. A uva, o Carlão tá passeando por ali, tá quanto? A uva tá R$ 25,00. Que é o que você falou que é um precinho mais salgado. É, que tá mais salgado um pouquinho a uva. Agora eu tô vendo, olha só, tem bancas aqui ao lado também que tem melancia. O senhor também trabalha com melancia. Às vezes a pessoa não quer levar melancia inteira, Manu, porque tá cara, na faixa ali de R$ 50,00, já achei de R$ 50,00, de R$ 60,00 a peça. Pode levar a melancia fatiada, é uma opção também. Com certeza. Ali, ó, as fatias tá de R$ 10,00. R$ 10,00 a fatia e dá pra comer bem. Com certeza. A melancia é generosa. Isso, com certeza. Agora, Manu, a gente tinha falado do preço das verduras. Eu vou dar um giro pra aproveitar, pra atualizar o pessoal de casa. Obrigada, seu Cícero, porque eu fiquei chocada com o preço das verduras. A gente veio pra falar do preço das frutas, mas não me contive. Fui dar uma pesquisada também do preço das verduras. Eu conversei com as meninas da banca que me disseram que tá faltando produtor, tá faltando produto de algumas verduras. Aqui, olha só. Vou citar, antes das verduras, o limão, que tá R$ 9,90. Tá perdendo o sinal da Pathy. Pathy, a gente vai restabelecer com você. Já voltou, já voltou. Paramos aí no limão, que tá R$ 9,98, é isso? Já voltou, Manu? Voltou. Exatamente. Tem aqui, chega aqui, Carlão. A brinha de quase R$ 10,00, Manu. Chuchu, já tô até curiosa pra saber o preço do chuchu. Peraí, Pathy, que o chuchu travou. Olha só, quase R$ 8,00. Quase R$ 8,00, gente. R$ 8,00. Pepino, Manu, R$ 18,00. E o giló tá salgadinho, Manu, R$ 15,00. Sabe que verdura, fruta não pode faltar na mesa, né, do pessoal, porque é uma alimentação saudável. Então, a dica é pesquisar se der pra substituir algum desses alimentos. Faça a substituição, porque a gente precisa se alimentar bem. Mas que tá salgado fazer a feira, isso tá, Manu. Tá, o pepino a R$ 18,00 também, né? O giló a R$ 15,00. Tá caro, gente. Tá meio salgadinho mesmo. E a uva, gente, R$ 25,00. Eita, Lerê, hein? Tem que ser daquela especial docinha, sem semente, sem nada, né? Lisinha, sem nenhuma estragada, porque senão já era. Obrigada, Pathy. A Pathy tá ali, então, pesquisando. Daqui a pouco ela volta com a gente. Pra trazer, Pathy, vou te pedir dicas de como escolher. Porque com os preços nessas alturas desse jeito, não dá pra você levar pra casa uma coisa que você acha que tá bonita, na hora que você corta, tá ruim por dentro, né? Ou tá sem graça, né? Semana passada mesmo, lá em casa-feira, o mamão, que já foi caro lá pra casa, né? Porque já tava caro o quilo do mamão. Na hora que a gente cortou aquela coisa sem graça, sem gosto, sabe? Você fala, poxa vida, não valeu a pena, né? Porque quando tá caro, mas vale a pena, você ainda fala, ah, então tá, né? Vamos dar um jeitinho. Quando tá bonito, assim. Agora, e aí? Como escolher? Como ter certeza de que realmente tá gostoso? Como ter certeza de que realmente tá docinha? A fruta, por exemplo. Aquela verdura não tá podre por dentro, que às vezes engana, né? Tem vezes que a gente consegue ver pela casca, mas tem vezes que não. Daqui a pouquinho a Pathy conta tudo pra gente, traz mais dicas da feira. Se você, telespectador, tem dica, manda pra gente aí, hein? Manda pra gente. Como que você escolhe? Porque aquela batidinha no melão, aquela laranja ou aquele limão que tem mais caldo, como escolher isso? 982220016, a gente quer a sua participação também, que ela é muito valiosa pra nós.